Olá a todos novamente, a gente começa agora com a primeira aula teórica do curso de Ciências Materiais 2 e hoje a gente vai dar uma revisada no conceito de cortante momento, distribuição de cortante e momento fletor em vigas, usando um método que você já conhece, já usaram em outras disciplinas anteriormente, provavelmente vocês devem ter usado esse método no curso durante todo o curso de Ciências Materiais 1 e também no curso de Estática deve ter tido pelo menos algumas ideias de como esse método funciona, a gente vai revisar ele aqui mais para ver as relações entre cortante, momento, porque conforme vocês vão ver até o final da aula e também vocês vão perceber nos exercícios, eu não vou usar esse método como padrão no curso porque ele tem algumas limitações, tá? Alguma dessas limitações eu vou falar nessa aula, mas outras eu acho que vocês vão ter mais noção quando vocês forem fazer exercícios, forem fazer exemplos, resolver algumas situações, vocês vão entender, pelo menos tentar entender como é que esse método trabalha e vocês podem acompanhar esses slides também no link que foi passado no convite da aula ou mesmo lá no Google Classroom, tá? Lá também tem esse slide, mas o que, o escopo da aula hoje é bem simples, tá? A gente vai ver inicialmente a motivação do por que é importante eu saber cortante momento fletor numa viga, num elemento estrutural e principalmente as relações entre cortante momento, porque essas relações entre cortante momento eu vou usar na hora que eu for definir a equação da linha elástica. Basicamente, eu conhecer a expressão de cortante momento é importante para você fazer várias coisas, tá? A primeira questão que eu acho que é interessante a gente perceber é que a cortante momento, elas variam ao longo do comprimento da viga, tá? Então por isso que são funções de primeira, funções de uma variável, uma variável real que é x e x é a posição espacial da viga. Lembrando que a gente está estudando uma viga que é um elemento indimensional, tá? Então eu tenho um comprimento de uma viga, a cortante e o momento fletor são duas funções desse comprimento e são funções que variam ao longo desse comprimento, quer dizer, não é igual, ela não é, pode até ser constante, pode, pode ser constante, pode ser zero, tá? Mas, é, ela, tudo isso, tá? Tanto essa cortante quanto esse momento, vai ser função dos esforços que eu tenho nessa viga, ou seja, do tipo de carregamento que eu tenho nessa viga, tá? Então, pra gente é importante saber a distribuição de tensões numa viga e a distribuição de tensão pode ser de dois tipos, tá? Eu posso ter uma tensão que é do tipo normal ou uma tensão que é do tipo de cisalhamento e isso numa viga ou num eixo, né? E essa distribuição de tensão é função, tá? Da distribuição que eu tenho de cortante e momento fletor. Então, como essa distribuição de cortante e momento, ela varia ao longo da viga, é de se esperar o quê, meus caros? Que a distribuição de tensões também vai variar ao longo da viga. Então, se você quiser prever, por exemplo, qual a região da viga, da tua estrutura, apresentará os maiores níveis de tensão, por quê? Se você tiver os pontos onde apresenta os maiores níveis de tensões, provavelmente são regiões onde você tem que tomar cuidado na hora de um projeto, na hora de fazer a geometria, tá? Ou na hora de fazer alguma análise, são pontos ali que você assina o teu alerta. Para você calcular os pontos de uma estrutura com maiores solicitações, necessariamente você tem que pegar as tuas expressões de cortante e momento fletor e calcular pontos de máximo. Como são funções de uma variável? Onde vocês, vocês lembram? Onde vocês estudaram calcular máximos e mínimos de funções de uma variável real? Calculo um. Basicamente, calculo um inteirinho, né? Você ficava calculando aquela ideia de calcular ponto crítico, né? Derivava, calculava tangente, falava que era igual a zero, encontrava o ponto onde atingia um ponto crítico e depois você tinha que calcular a derivada segunda, né? Para saber se aquele ponto de crítico era máximo ou era mínimo, tá? Isso se você não conhecesse o gráfico da função, tá? Aqui a gente vai ver que para eu fazer a distribuição de cortante e momento, eu posso calcular o gráfico de uma função, certo? Eu posso calcular o gráfico de uma função, então acaba sendo um pouco mais fácil fazer isso. Às vezes eu nem preciso derivar, calcular ponto crítico, eu posso ver isso graficamente se eu tenho a função, tá? Tem um probleminha por trás disso que eu vou falar daqui a pouquinho. Essa questão de calcular pontos de máximo e mínimos, tá? Bem, outra aplicação legal que tem de você saber a distribuição de cortante e momento de fletor numa viga é você ser capaz de fazer, calcular deflexão ou calcular a equação da linha elástica. A equação da linha elástica é uma equação que ela me dá o seguinte, quando você tem um carregamento numa viga, essa viga vai se deformar, porque o corpo, a gente está assumindo aqui que o corpo era um corpo deformado. Aplicou a solicitação, ele se deforma, e é uma deformação elástica. Tirou a solicitação, ele volta para a situação inicial que ele estava. O que acontece é quando você aplica esse carregamento, a estrutura apresenta uma deformação, ela apresenta um deslocamento, e esse deslocamento, essa forma que a viga, que a estrutura vai ter, é função do contorno e também é função da distribuição de cortante e momento de fletor que está aplicado na viga. Então, se você conhece a distribuição de cortante e momento de fletor na viga, você consegue calcular a deflexão elástica, resolvendo o problema de valor de contorno, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, por isso também, tem a importância de você ter que calcular isso daqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo isso na prática? Bem, tem vários métodos para fazer isso, vários métodos. Os dois métodos padrões mais utilizados na literatura é o método das sessões. O método das sessões, eu acho que é o mais simples no sentido de o mais físico. É o método que a maioria de vocês vai levar para a vida e não vai esquecer. Porque ele é um método muito intuitivo, muito intuitivo. E ele é um método também que se baseia em fazer um diagrama de corpo livre, quer dizer, ele é bem visual. Mas não é o método mais prático, no sentido, o método mais direto para fazer isso, porque ele tem algumas limitações. O método muito mais poderoso é o método das funções singulares. Porém, o método das funções singulares é um método que exige uma matemática de vocês muito maior. Porque o método das funções singulares, a gente vai utilizar algumas distribuições, algumas funções, alguns funcionais, que vocês estudaram no curso de matemática aplicada. No curso de matemática aplicada, todo mundo lembra lá de função de ringside, delta de direc, todo mundo já ouviu falar nisso daí, né? Função rampa, tá? Essas funções, que essas funções são muito legais para calcular a distribuição, tá? E tem propriedades muito legais de integração, tá? Então, é o padrão que se usa em resistência dos materiais, para isso da viga, por exemplo, quando você tem muita descontinuidade, quando as funções de carregamento são muito descontinuas, tá? Porque nessas situações, o método das sessões, ele fica um pouco complicado, fica um pouco delicado de se usar na prática, tá? Mas nessa aula de hoje, a gente vai revisar o método das sessões, tá? Quando eu falo revisar, é porque eu estou partindo do pressuposto, todo mundo já usou muito bem esse método, todo mundo sabe aplicá-lo muito bem. Como que a ideia desse método funciona? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vai imaginar uma viga, uma viga prismática aqui, aqui tem um exemplo aqui ilustrativo de uma viga numa sessão ABC, com comprimento L mais A, ao total, e essa viga está tendo um carregamento combinado, estão tendo solicitações nessa viga, tá? Então, eu posso ter um carregamento transversal, distribuído, newton metro, né? Que é uma carga que está distribuída, esparramada pela viga, tá? Isso fisicamente pode ser muita coisa, pode ser uma estimativa do vento, pode ser uma carga que está em cima da viga, né? Num telhado, numa laje, sei lá o quê, não é? E também tem forças concentradas, posso ter forças concentradas também nessa viga. Claro que se eu olhar a viga pela frente, no comprimento X, uma viga vai ter basicamente três tipos de solicitação, tá? Vão ter cargas que são cortantes, V de X, vão ter cargas, carregamentos que vão dar flexão, que são os momentos fletores, que a gente chama aqui o padrão da variável de jus é M, tá? Quando eu falo flexão, eu estou fazendo fazer esse movimento aqui, ó. Uma viga está aqui, quando eu falo flexão, eu aplicar um momento aqui, ó, que pode ser tanto um momento para comprimir as fibras da parte superior e tracionar da parte inferior, quanto se eu fizer o contrário, né? Eu também posso fazer o contrário. Então, esse aqui é o movimento de flexão. O movimento de flexão, a gente vai ver, a gente vai relembrar, na verdade, que ele causa tensão normal, tá? Além da flexão, outro esforço que eu posso ter numa viga é o esforço de torção, tá? É eu pegar aqui e fazer... É eu fazer o mesmo momento, tá? Que eu tenho de flexão, mas eu faço ele girando, tá? Eu faço ele em torno de outro eixo na viga. No eixo 1, o momento fletor, eu faço em torno do eixo transversal e o torçor em torno do eixo longitudinal. Então, se eu der um momento em torno do eixo longitudinal, eu estou fazendo um verdinho aqui na viga, tá? Eu estou causando uma torção. E essa torção causa esse esalhamento, tá? Então, a gente tem o seguinte, ponha na cabeça, essas distribuições de corte, o momento fletor e o momento terçor que eu aplico numa viga, que está aplicado numa viga, e claro, pode ter também carregamento axial, que não está desenhado aqui, tá? Pode ser um carregamento axial, tanto de tração quanto de compressão. Mas o que é interessante a gente perceber é que esses esforços, eles variam ao longo do comprimento da viga, eles podem ser distribuídos ao longo do comprimento da viga. Por isso que a gente usa a palavra distribuição, tá? Porque a palavra distribuição, ela associa a você ter um carregamento, esse carregamento está espalhado ao longo de uma viga, e se ele está distribuído, significa que ele pode ser desigual, né? Pode ter regiões de uma estrutura que estão mais solicitadas, outras que estão menos solicitadas, ou uma situação onde está tudo solicitado igualmente, tá? Igualmente. Outra questão também interessante é que cada ponto seccionado, como ele varia ao longo do comprimento, cada ponto seccionado, ou seja, cada ponto que eu pegar daqui da estrutura e que eu fizer um corte, vai estar com carregamento diferente. Aqui dá para perceber bem nesse desenho aqui, lucrativo, tá? Se eu fizer um corte numa posição aqui, na primeira parte da viga, e fizer um DCL, olhar só um pedacinho, eu tenho uma situação. Se eu vier aqui cortar no trecho BC, eu tenho uma situação com carregamento totalmente diferente. Então, se eu estiver analisando só aquela secção, a cortante, o momento fletor, vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. Então, a gente tem que entender como é que calcula essas distribuições, tá? O método das sessões, como eu falei, ele é um método intuitivo, bastante intuitivo, porque ele se baseia em se ter, tá? Em se aplicar, a ideia é de você fazer um diagrama de corpo livre, não é? Então, eu pego a minha estrutura, a minha estruturazinha, tá? Eu posso ter um comprimento X de uma viga ou qualquer, tá? Tem um elemento infinitesimal aqui, DU, aqui tem um tamanho XU, quando eu faço um corte, eu tenho uma cortante e um momento fletor naquela região, naquela região. Aqui, os sentidos que eu coloco são importantes, porque isso mexe na anotação de sinais. Eu não gosto, sim, de fazer uma convenção de sinais com vocês, mas eu vou fazer uma convenção de sinais com vocês, na verdade, na forma de um contrato para a gente, todas as vezes que a gente encontrar uma solução, a gente encontrar uma solução da mesma forma, para a gente poder comparar, poder corrigir, poder visualizar, tá? A questão da convenção dos sinais também, se é para cima, se é para baixo, se é positivo ou negativo, isso você resolve muito fácil se você tiver um desenho muito claro dos eixos de referência, ou seja, o que é o eixo X, onde é a origem, para onde vai, Y, toda aquela história, igual vocês estudaram em dinâmica. Dinâmica, vocês devem ter percebido que se você só faz um problema de cinemática, de um mecanismo, bem feito, se você tiver muito bem feito, definido o sistema de referência, saber como é que você vai pegar os vetores de posição e tudo mais. Se você não tiver essa informação, fica um pouco difícil, um pouco complicado você tentar descrever um movimento, se você nem sabe direito como é que estão os sistemas de referência. Então, a mesma coisa aqui, eu vou definir muito bem com vocês os exemplos, quem é o eixo X, o eixo Y, para eu saber o que é positivo, o que é negativo, negativo, que esforço está para cima, se para cima é positivo, negativo, eu vou definir muito bem, muito claramente, o sistema de referência com vocês. Certo? Tá. Feito o diagrama de corpo livre, a gente vai fazer um equilíbrio estático, basicamente um equilíbrio estático. Eu vou pegar um elemento infinitesimal, colocar todos os esforços que estão ali e fazer um equilíbrio estático de força, de soma de forças e soma de momentos. E com esse equilíbrio de soma de forças e soma de momentos, eu vou obter duas expressões, que são as expressões de cortante e as expressões de momento. Como é que isso é feito na prática mesmo, né? Tem algumas questões, tá, importantes. A primeira delas é a expressão de cortante, tá? A expressão de cortante, a gente obtém ela diretamente da integral da expressão de carregamento, tá? O carregamento Q é uma função que varia ao longo do comprimento. Então, se eu pego aqui uma viga, um comprimento aqui do tamanho X, se eu integrar de 0 a X esse carregamento em DU, eu tenho a cortante. O momento, basicamente, é você pegar esse QU aqui, o carregamento, e fazer um braço, tá? Pra ter o... Você vai ter o momento. Mas eu não faço dessa forma porque pra eu integrar uma função, de cálculo 2, qual que era a principal hipótese que essa função tinha que ser? Ela tinha que ser uma função contínua, tá? E uma função totalmente integrável. Ela tinha que ser uma função integrável, tá? Ela tinha que ser uma função absolutamente somável. Isso não acontece nos problemas de resistência materiais, na maioria das vezes. Por quê? Porque eu tenho muita descontinuidade. Eu posso ter descontinuidade ou porque o carregamento é descontínuo, certo? Por exemplo, se tem uma viga com forças concentradas, o carregamento não é igual, tá? Então, eu posso ter um carregamento mesmo distribuído, mas que tem uma descontinuidade muito acentuada. Eu posso ter apoio, eu posso ter vários pontos de apoio, molas, um mancal, um apoio fixo, um pino, tá? Essas descontinuidades trazem, fazem com que o carregamento não seja uma função totalmente contínua, tá? Então, não dá para aplicar esse tipo de método de integração direta, ele é um método muito limitado, porque eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o carregamento, mas se o carregamento, por exemplo, numa viga, é um carregamento que é diferente em três trechos, se eu for resolver dessa forma por integração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seccionar em três regiões e fazer três integrações. Vocês já imaginaram se eu tiver uma viga com cinco, seis, sete regiões diferentes de carregamento? Eu vou ter que fazer o quê? Sete integrais, eu vou ter que fazer sete integrações por sete trechos, sete secções, sete diagramas de corpo líquido. Vocês entenderam a limitação que tem esse método? A limitação que tem é porque o carregamento normalmente é uma função descontínua, tá? Eu não consigo integrar no mesmo domínio, no domínio completo, uma função que é descontínua. Por isso que funções singulares é um método interessante, porque funções singulares permite você trabalhar com funções, com classe de funções especiais, que permite você descrever uma viga, por exemplo, em todo, com carregamento descontínuo e você fazer uma integração só em todo domínio. Então, o problema que você resolveria pelo método das sessões com duas páginas de solução, você resolve com três linhas, usando funções singulares. Claro, o preço que você paga é usar uma matemática, um arsenal de ferramental matemático, mais sofisticado e que exige uma abstração maior de vocês, tá? Mas vocês vão ver que é bem menos exaustivo e muito mais direto do que fazer o método das sessões. Certo? Mas eu ainda acho que, acho não, eu ainda coloco que o método das sessões, como eu falo, é o método que vocês vão levar para a vida, tá? É o método que vocês vão levar para o vamos ver para a parte prática porque ele é geométrico, ele é físico, ele se baseia bem em um conceito, bem palpável. Funções singulares, você perde um pouco isso, tá? Funções singulares, se você não dá um cuidado na hora de estudar, você perde um pouco essa ideia física, né? Uma coisa muito matemática, você até resolve, até sabe, mas você pode se perder. Eu já percebi muito isso, ensinando isso já há mais de 10 anos, que os alunos realmente se perdem, tá? Assim, eles vão bem, acertam o exercício na prova, tá? Vamos lá, tira 10, ah, eu sei, mas você vai conversar, vai ver, você vê que a pessoa tem ainda, ela tem uma dúvida enorme do que é aquilo, do que tem por trás. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de estudar isso, certo? Eu vou, tô preparando alguns exemplos de funções singulares resolvidos, fazendo uma alozinha ali, eu vou colocar até semana que vem isso aí no YouTube, e eu vou fazer esses exercícios bem simples, e eu vou estar resolvendo das duas formas, às vezes, tá? Resolvendo por meta-seções, e resolvendo por funções singulares, pra mostrar o que é cada coisa, e principalmente pra tentar fazer vocês entenderem que funções singulares, apesar de ter uma matemática mais pesada, de ser mais efetivo, mais rápido calcular, também dá pra ter um insight físico, também dá pra tirar informações físicas importantes, assim como eu tenho via método das sessões. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, tudo ok? Ah, um ponto interessante que tem um detalhe aqui na aula, nesse slide, é o seguinte, você nunca secciona um ponto onde tem uma descontinuidade, tá? Então, se você tem uma viga com domínio de 0 a 2L, 2L de comprimento de uma viga, e na posição L, na coordenada L, tem uma força concentrada. Você vai ter dois trechos na viga, você vai ter um trecho X entre 0 e L, e o outro trecho entre L e dois L. Na posição L, eu não secciono, porque na posição L tem uma força, tem um efeito de continuidade, por isso que, quando você fizer os exercícios, perceba lá que eu coloco sempre X entre 0 e L. X maior que 0 e menor que L, eu não coloco X maior igual a L. Por que eu não coloco igual a L? Porque no ponto que tem força concentrada é problema, eu deixo aquele ponto separado, não secciono no ponto, porque naquele ponto tem uma descontinuidade, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu acho que aqui a parte mais importante da aula hoje, se você perdesse todos os slides e falasse, não, tem que ter um slide, é esse slide aqui, porque esse slide tem muita coisa interessante nele. Primeiro que tem a notação que a gente vai usar, a convenção de sinais que a gente vai usar no curso todo, e segundo que tem a ideia de como a gente obtém as relações entre cortante e momento usando estática, usando equilíbrio estático. Então o que eu tenho? Eu peguei aqui uma viga que tem um carregamento distribuído nessa viga e fiz um corte no elemento infinitesimal DX, então eu tenho um elemento infinitesimal DX, um petelequiozinho da viga, peguei um pedacinho da viga. Como eu peguei aquele pedacinho e tirei ele da viga e fiz um DCL, eu cortei nas duas secções, eu cortei aqui e cortei aqui nessa posição. Então, eu vou colocar aqui, toda vez que eu cortar, que eu cortei, eu tenho uma cortante e um momento fletor para garantir o equilíbrio quando eu conecto na viga novamente. Então, nessa parte aqui da viga, desse lado da viga, eu tenho uma cortante para cima e tenho um momento fletor nesse sentido. Por que está para cima a cortante? Está para cima porque eu chutei que está para cima, eu não sei se está para cima. Quando eu calcular, eu vou ver se está positivo ou negativo. Eu só adotei, arbitrei, que nessa parte da viga o cortante está para cima, o momento fletor está entrando na tela. o momento fletor está entrando na tela no sentido do horário. Depois aqui, eu coloquei a cortante para baixo e coloquei o momento fletor saindo da tela. Coloquei o contrário, por quê? Porque eu tenho que garantir o equilíbrio. Porque eu tenho que garantir o equilíbrio. E aqui não é a cortante V, aqui é a cortante V mais um DV, mais um 3DV. Por quê? Porque espera-se que daqui, quando eu ando DX na viga, a cortante sofra uma variação em amplitude do seu valor, uma variação infinitesimal. Então, V, aqui eu tenho V de X. Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho V de X mais DX. Eu até tenho que refazer esse slide aqui para reescrever essas equações para ficar mais claro. Mas aqui, nessa posição que eu tenho o seguinte, é V de X mais DX. Então, eu tenho a posição V de X que é V. E a posição V de X mais DX quem que é? É V mais DV. E aqui eu tenho a mesma coisa, o momento mais o quanto o momento variou para andar na posição DX, que é um MD. Então, MX mais DX é igual a N mais DM. O que que eu vou fazer? Vou fazer a soma de forças nesse elemento e a soma de momentos. A soma de forças nesse elemento, que é a soma de forças verticais que eu tenho nesse elemento, vai ser quem? Vai ser tudo que está acima é positivo, então vai ser V positivo. O que que eu tenho aqui? Um carregamento Q. Esse carregamento Q é um carregamento distribuído, ele é em Newton metro. Esse Q ele está agindo em qual em qual comprimento? Em comprimento DX. Então, para eu ter o valor dele, é quem? Q DX. E, claro, o carregamento equivalente, a força equivalente que eu tenho desse carregamento distribuído, está na metade desse elemento DX. Então, é um Q DX que está aqui exatamente na metade. Ele está para baixo, então ele é negativo. menos QDX menos, também está para baixo quem? V mais DV. Se você fizer essa soma de esforços, V corta com V, vai dar então o que? Vai dar aqui que o carregamento é igual a menos DV DX. Menos DV DX. Ou seja, a cortante basicamente com essa notação aqui, dá para a gente ver o seguinte, se você tiver o carregamento distribuído, se você integrar o carregamento distribuído, você tem a cortante. Por que que apareceu o menos aqui? O menos aqui apareceu pura e simplesmente pela anotação, pelos sentidos que eu arbitrei para a posição de cortante. Mas é exatamente essa expressão que a gente obteve aqui. A cortante é nada mais, nada menos do que pegar o carregamento distribuído em uma viga e integrar. E se eu pegar a cortante e derivar, quem que eu tenho? O carregamento. Então, isso aqui também é bem legal, porque no final dá para você conferir bem. Você encontrou a expressão de carregamento, encontrou a expressão de cortante, encontrou a expressão de momento fletor. se você integrar o derivar nos caminhos, você tem que obter exatamente as expressões. Então, dá para você saber até se você está acertando ou não o que você está fazendo. Então, o carregamento é igual a inclinação da cortante, porque é uma tangente, né? É uma tangente. Então, aqui é legal também, porque você revisa bem os teus conceitos, você lembra bem os teus conceitos que você aprendeu lá em cálculo 1, dá para você relembrar bem toda aquela história de cálculo 1 como uma aplicação direta aqui nessa parte. Então, outra conclusão aqui, ao integrar o carregamento, a gente vai obter a distribuição de cortante e outra coisa que a gente pode fazer é a distribuição de momentos. A gente vai fazer uma soma de momentos fletor e no caso, vou fazer um momento fletor ao longo do lado esquerdo. Eu posso fazer também do lado direito, tanto faz, vai dar a mesma coisa, mas aqui eu estou fazendo a soma do lado esquerdo do momento fletor. Então, se eu fizer a soma do lado esquerdo do momento fletor, eu vou ter quem? Eu vou ter, os momentos que estão no sentido horário são positivos, tá? Então, eu vou ter M mais V DX, o braço aqui é DX, menos QDX, DX ao quadrado, menos M mais DN, tá? Então, eu tenho tudo aqui, ó, a minha soma de momentos que eu tenho do lado esquerdo, tá? Da V em função do carregamento que está aplicado. Eu posso desprezar os termos de ordem superior, certo? Ou seja, eu posso desprezar DX, DX é pequenininho, DX ao quadrado, menor ainda, eu posso desprezar. Então, eu vou desprezar esse termo aqui e eu vou desprezar DV DX também, porque DV é o infinitesimal, DX é o infinitesimal, duas coisas muito pequenas multiplicadas, a gente pode desprezar. Então, fazendo tudo isso aqui, fazendo tudo isso, cortando tudo isso aqui, ó, a gente vai ter, então, o M corta com M, certo? O DV DX vai cortar, então, a gente vai ter aqui que a cortante é igual a DM DX. ou seja, a gente chega na expressão muito legal, a gente chega na expressão que se você pegar a cortante e integrar a cortante, você tem a distribuição de momento fletor, tá? Você tem a distribuição de momento fletor. Se você pegar o momento fletor e derivar, você tem a expressão de cortante. Então, quando você obter, pelo menos as sessões, a cortante e o momento, dá para você perceber o seguinte, obteve a cortante, a expressão de cortante, se você pegar a cortante e integrar ela, você vai ter o momento fletor. Pegou o momento fletor, se você derivar o momento fletor, você tem que voltar na cortante, tá? E é legal porque a gente obtém isso pelo menos as sessões fazendo um diagrama de corpo livre, fazendo uma soma de força e soma de momentos, tá? Faz soma de força, soma de momentos, mas você tem as relações entre uma coisa e outra, tá? A gente sabe que a cortante, que o cargamento é menos derivado da cortante vezes o dx, como o v é dm, a gente sabe também que é, se eu pegar um momento e derivar duas vezes, eu tenho o carregamento, tá? Se eu pegar o carregamento e integrar ele, tá? Se eu pegar o carregamento e integrar ele duas vezes, certo? Eu vou ter o momento fletor. Se eu continuar integrando isso aqui, se eu integrar mais duas vezes, se eu pegar o carregamento e distribuir numa viga, integrar ele quatro vezes, eu tenho a deflexão da viga, tá? Eu tenho a deflexão da viga. Então, a equação da linha elástica é você pegar o carregamento e derivar quatro vezes, integrar, desculpa, pegar o carregamento e integrar quatro vezes, você tem a deflexão da viga. Se você integrar três vezes, você tem a rotação da viga, você tem a inclinação da viga. Por isso que eu falei que é complicado você usar o método das sessões para aplicar com linha elástica, porque você tem que ter muita integração, né? Imagina você integrar quatro vezes uma viga que tem sete trechos. Vocês vão ficar o teste inteiro, a prova inteira, as duas horas da prova, fazendo isso e eu falo, quanto mais cálculo exaustivo você tem, maior chance você tem o quê? De esquecer um sinal e ser panelizado por bobeiras, tá? Então, mas assim, é interessante para a gente ver as relações, né? Então, a cortante é igual a inclinação do momento, certo? Então, esse slide aqui eu acho que é o principal, é o principal tópico da aula de hoje a gente entender bem essa figura. Eu aconselho todo mundo, a primeira coisa para fazer depois que terminar essa aula é pegar um papelzinho, tá? Desenhar isso aqui, desenhar isso aqui e fazer essa divisão de cortante e momento. Isso aqui é estática, isso aqui é estática, tá? Faço a divisão de cortante e momento, ou seja, eu faço a soma de forças na vertical e a soma de momentos, pode até fazer nesse sentido contrário, tá? Pode até mudar os sentidos, pode até para ver, porque no fundo as relações dão a mesma coisa, porque os sentidos vão te dar, eles vão te dar os mesmos efeitos, tá? Aqui só, só revendo, então, eu tenho a distribuição de cortante e a distribuição de momento em função de uma e outra, tá? Ah, outra coisa importante, a gente vê como a gente vai derivar e integrando, toda vez que a gente integra, a gente muda o grau da função, tá? Isso aqui na maioria das vezes são funções polinomiais, tá? Uma função polinomial de grau 2, 3, 4. Então, dá para ver o seguinte, se a cortante é uma rampa, o momento tem que ser, naquele trecho, o momento tem que ser uma parábola, tá? Porque o grau de distribuição de momento sempre será maior do que o grau de distribuição de cortante. Então, se você tem uma cortante, na tua cortante aparece lá grau 2, o teu momento naquele trecho tem que ter grau o quê? Tem que ter grau 3, tá? Porque você está, o momento você está integrando a cortante, certo? Outra coisa também interessante é como é que você acha os pontos de máximo e mínimo? Como é que você acha isso? Os pontos de máximo e mínimo? Bem, você acha os pontos de máximo e mínimo basicamente encontrando pontos críticos. Então, se você pegar onde o momento fletor é máxima, basta você pegar a cortante igualar a zero. Ou seja, pega o momento fletor, deriva, iguala isso a zero e você vai achar o ponto x onde essa função é zero. Onde essa função v é zero. Encontrado aquele x onde a função é zero. Vá naquele x e calcule a cortante. Você vai encontrar um ponto crítico e você vai ver se aquele ponto é de máximo ou de mínimo. Isso aqui pode ser complicado de se fazer porque imagina que a função de cortante seja uma função que tem um carregamento meio complicado, que envolve um seno, um carregamento maluco ali e tal. Aí dá para a gente usar o método numérico aqui. Vocês fizeram no semestre passado, eu acho que uns dois semestres atrás o mundo fez cálculo numérico. Qual método que eu poderia usar para encontrar zero de funções? V de x igual a zero. Para encontrar o x onde a cortante é zero. Me fala o método numérico que aplica isso. Dissecção. Pode ser. Pode ser dissecção. Eu usaria Newton. Eu usaria Newton. Newton é um método legal. Dá para usar o método de Newton aqui nesse curso. Dá para usar o método de Newton aqui nesse curso. Inclusive, tem um até... Daqui a pouco eu abro uma planilhinha no Excel para a gente ver algumas coisas disso. Como eu falei, hoje como você tem facilidade computacional muito forte, quando você calcula os cortantes momentos, dá para você ver um gráfico. Um gráfico disso. Eu não peço para fazer gráfico disso em manuscrito. Eu não gosto de fazer isso porque eu gosto do aluno pensar que aquilo tem uma distribuição e aquilo tem uma expressão matemática, uma expressão para cada trecho da VIG. Claro, aquilo eu posso fazer um gráfico para visualizar. Só que como eu vou usar e abusar do computador para ver esses gráficos e visualizar e ter essa noção maior da VIG. Certo? Bem, mas não são tudo aqui que é maravilha. Não é tudo aqui que é maravilha. Tem problema. Como eu falei, problema que tem que ter nesse tipo de método, o carregamento tem que ser uma função contínua no trecho. Se você for descontínua, a gente tem que quebrar ele em secções. Por isso que chama método das seções. O que acontece? Tem pontos de apoio, vínculo, carga concentrada, tudo isso vai representar despontinuidade e pode representar dificuldade em aplicar o método. Não dificuldade, mas se tornar exaustivo, porque como tem que ser cortante, como é cortante o momento para você vai integrar, elas têm que ser absolutamente integráveis, tem que ser funções analíticas, eu tenho que procurar trechos na VIG onde isso fique sendo funções analíticas e pode ter casos onde eu posso ter muitos trechos, que vai ser a situação padrão na maioria dos casos que a gente vai encontrar nesse curso. Então, o uso de funções singulares, no caso, vai contornar essa limitação e é o tópico que a gente vai aprender, que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar esse tipo de método. As integrações a gente vai obter basicamente, desculpa, quando a gente faz integrações, obviamente aparecem as constantes. As constantes a gente vai obter das condições de contorno. Onde estão as condições de contorno? Basicamente, as condições de contorno estão nos pontos de descontinuidade, estão nos pontos de onde tem vínculo, nos pontos de apoio. Então, basicamente, eu vou ter lá, por exemplo, a cortante num pino A, tem um pino A, naquele pino A tem uma reação VA. A cortante naquele ponto da reação VA tem que ser quem? A carga da reação de apoio. Então, as constantes de integração, nós retiramos as constantes de integração exatamente das reações de apoio. Quando eu faço o método das sessões não por integração, sim usando o método das sessões, fazendo diagrama de corpo livre e calculando o cortante momento, as condições de integração vão aparecer naturalmente para a gente. Vão aparecer naturalmente para a gente. Mas se você der uma olhada nos exemplos que já tem no YouTube e alguns exercícios, eu comento um pouco disso. Por exemplo, aparece uma cortante, aparece um termo VA. Uma cortante VA que é uma reação de apoio na posição VA. Aparece lá na expressão de cortante. Como isso não tem nada de X, quando eu integro isso, no momento isso vai ser o quê? Vai ser zero. Esse cara vai ser zero. Mas eu comento isso lá. O que é um pouco mais complicado são as constantes de integração quando eu integro mais duas vezes o momento para ter a flecha, para ter a deflexão. Porque aí eu tenho que ver os deslocamentos e rotações nos apoios. Então aumenta um pouco o número de constantes de integração. Mas é uma boa pergunta. Eu tenho que ter cuidado quando eu faço as integrais com as constantes de integração. Eu vou fazer para vocês agora, eu vou abrir aqui, eu vou abrir uma função aqui. Isso aqui tem lá no Google Classroom. Não sei se está dando para enxergar. aqui, eu tenho uma viga, está vendo? Uma viga AB, certo? Tem um carregamento distribuído, um carregamento desse formato e eu tenho um tamanho da viga, eu tenho um tamanho 2L. Então, eu vou ter que calcular a distribuição de um cortante momento de x entre 0 e 2L. Primeira pergunta que eu faço, o carregamento dessa viga, ele é contínuo em todo trecho? Sim ou não? Mas eu posso fazer o que aqui? Eu posso quebrar em dois trechos, eu posso fazer um primeiro trecho de 0 a L e um segundo trecho de L a 2L. Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer em um exemplo, quando você vai usar metasseções, é você perceber o seguinte, quantos trechos eu vou precisar fazer. Beleza, fez isso, a gente tem que calcular as reações de apoio. Então, aqui, no começo desse exemplo, eu tenho uma carga, a carga, eu vou falar que é 10.000 newton metro, 10.000 newton metro. O comprimento L de referência é 1 metro, então a viga tem 2 metros de comprimento, certo? E aqui eu calculei as reações de apoio, VA e VB, estão calculadas aqui, tá? As reações de apoio, eu calculei como? Eu calculei, tem X e Y, faço uma de forças em Y, não tem nenhum carregamento agindo em X, então eu tenho uma reação em A e uma reação em B, duas reações de apoio, essas reações estão na direção Y, são reações verticais, não tem nenhuma reação horizontal de apoio na viga. Alguém tem alguma dificuldade para calcular reação de apoio? Todo mundo passou por estático, já fez RM1, quer dizer, a gente está tranquilo para calcular reações de apoio. Se tiver na dúvida também, esse exercício está resolvido no YouTube, tá? Está resolvido no YouTube. Eu aconselho você depois a ir lá e dar uma olhada para ver como é que ele foi resolvido. Mas lá eu calculo a reação de apoio, lá eu faço em função de quê? Eu faço em função de quê? É o que eu estou só fazendo numericamente. Aí, eu vou fazer o diagrama de cortante no momento. Então, eu vou pegar o trecho de 0 a 2, sabendo que em 1, o que eu tenho? Uma descontinuidade. Ou seja, em 1, tanto faz se eu pegar o trecho 1 ou trecho 2, que o valor ali vai ser igual. E aqui eu tenho uma distribuição de cortante e edição de momentos. Aqui, eu tenho as expressões de cortante e momento em função de X, em função da reação de apoio, que eu estou colocando basicamente o mesmo resultado que eu fiz quando eu fiz o método das sessões, quando eu fiz o diagrama de corpo livre nos dois trechos, igual estava no vídeo, na sequência do canal. Você vai ver o vídeo onde eu resolvi esse exemplo. Por que é interessante fazer dessa forma? Eu calculei todo o trecho em alguns pontos, o que eu faço depois? Eu visualizo um diagrama, eu visualizo um gráfico onde eu vejo a cortante e eu vejo o momento fletor. Por exemplo, onde o momento fletor é máximo? Qual a posição? Perto ali de X08, ali na região de X08, está vendo? O valor dele é máximo. Quanto que tem que ser a cortante? Quanto que tem que ser a cortante? Deve ser alguma coisa de 0,7 e 0,8. Por que eu sei que é 0,7 e 0,8? Porque olha aqui, entre 0,7 e 0,8, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto o quê? Zero. A cortante é zero. Então quando a cortante é zero, o momento fletor é o quê? O momento fletor acaba sendo o máximo. Tem alguma coisa aqui entre 0,7 e 0,8. Daria para calcular ele exatamente daqui. Daria para calcular ele exatamente da... Tem vários exemplos, se você for no Google Classroom, tem vários exemplos. A maioria dos exemplos que a gente está fazendo, eu tenho um programinha desse aqui. Então você clica aqui, se você clicar aqui no link, essa aula resolvida lá no YouTube. Como é que eu cheguei nas reações de apoio, como é que eu cheguei na expressão de cortante momento. Aqui é só para você visualizar. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Você já tem uma quantidade grande já de exemplos, de exercícios para trabalhar, para fazer, tá? Tem bastante... Tem uma lista com bastante exercícios também para fazer depois disso aí. Então eu vou deixar vocês agora trabalharem nessa parte. Qualquer dúvida vocês podem escrever, pode fazer um comentário em qualquer... em qualquer canal de comunicação que vocês têm comigo, tá? Para a gente tirar nessas dúvidas. E na semana que vem a gente começa a entrar no método das funções singulares, que é um método que vai ser bem mais interessante. Então é legal na semana que vem no método das funções singulares se vocês terem feito pelo menos uns dois ou três exercícios de metassecções para sentir as nuances, as dificuldades que ele tem, tá? Porque aí você vai pegar o método das funções singulares de forma mais rápida e mais interessante e mais proveitosa para a gente usar nesse curso. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.